E aí pessoal, o Zé Cerrador na área de novo, vou fazer um vídeo aqui galera Trocando a lâmina aqui da prânia, a desempenadeira Ontem eu comecei a passar galera, usando essa lâmina Já tem muito tempo que eu estou trabalhando Essa outra lâmina Aí ela está muito cega Muito cega galera, já trabalhou muito Cega demais Aí eu estava passando, eu fui passar as peças aqui galera Que é IT Hoje até mostrei essa madeira ali galera Eu vou ter que fazer um marco Aí ontem eu cortei Eu vou ter que fazer um marco para a janela galera De dois metros de largura por um de altura Aí essas peças curtas eu até passei ontem Uma vez Cada um passei uma vez aqui Aí ela está cega galera Vocês percebem aqui Como é que ficou os calos Aí estava passando, ela estava tripidando Fica tipo pulando para cima Está cheio de sinal galera Aí para vocês verem Cheio de sinal Todas as duas peças E isso é IP Isso é da madeira que eu já mostrei Que é a madeira antiga Eu tenho que fazer um par de marco E uma porta Aí na função que eu estou mostrando mesmo É isso aqui galera Estou regulando Trocando aqui Tirando a lâmina cega E colocando Aí galera Para alguém que as vezes tem dificuldade De estar regulando a lâmina O jeito certo de regular a lâmina galera É você regular por essa mesa aqui De trás Essa aqui para trabalhar Sempre tem que estar abaixo Mais baixo Aí você abaixa De acordo com o tanto de milímetro Que você quer que acorde Aí no caso galera Olha como é que funciona A regulagem Eu coloco o esquadro Que seja o esquadro Ou um pedaço de madeira Que esteja desempenado Uma régua Certo Pode ser madeira Pode ser uma régua Ou outra régua de ferro Qualquer Desde que ela seja Uma peça Desempenada Aqui ó Aí eu deixo galera A lâmina na altura Dessa mesa Eu deixo ela bem certinha Com essa mesa da frente Porque para cortar De acordo com a grossura Que a gente quer que a corte A gente abaixa aqui Tem o rolante ali A gente abaixa isso aqui O tanto que a gente quer Mas a regulagem Da lâmina galera Todas as duas lâminas Ou que seja três Tem prânia que tem três Essa minha tem duas Tem umas que é quatro Então quando é quatro lâmina É mais difícil para regular ainda Tem que regular uma igual a outra Galera aí ó Aqui para vocês verem galera Como que eu regulei Igualzinho o esquadro Aqui ó Abaixa bem aí o telefone Para dar para vocês verem aqui Ali galera Para você ver como é que a lâmina Encosta no esquadro Sem forçar ele para cima Ó Olha lá Está vendo Só toca nele Mexe com ele um pouco Olha lá Olha lá Eu mexendo Só move ele um pouquinho Agora vamos lá no canto galera Lá a mesma coisa galera Olha lá para vocês verem Ela só mexe com o esquadro E pouca coisa Ó E eu que estou deixando Estou com a mão Que estou segurando o esquadro Estou com a mão frouxa lá Está vendo Está movendo ele Só pode fazer isso Agora eu vou segurar ele Ele não vai mover Está vendo Ela passa Ó Olha lá Só um mexidinho no esquadro A regulagem tem que ser assim Ela tem que mover o esquadro Só encostar nele Aí ó Aí a outra Já regulei a outra galera Aí eu vou estar apertando agora Agora Vou estar fazendo O aperto Vou estar fazendo O aperto agora galera Lembrando galera Que quando é duas lâmina É bem mais fácil De regular Porque é duas só Quando é três Você tem que ter um talento Muito Preciso Para fazer com que Uma fica bem igual a outra Quatro lâmina Pior ainda A minha pranha Desempenadeira Galera Larga De 60 cm Ela tem quatro lâmina Ela é para quatro lâmina Eu eixo Mas eu trabalho com ela galera Só com duas Minha outra Desempenadeira De 60 cm De largura Ela é para quatro lâmina Se eu quiser Por quatro lâmina Eu ponho Quatro lâmina no eixo O eixo foi feito Para trabalhar com quatro lâmina E se por quatro lâmina galera Faz menos barulho Porque ela trabalha com duas só Naquele rasgo Do lugar De por outra lâmina Aí fica sem aquela peça Que aperta a lâmina Aí fica aquele buraco Aquela falha Tem aqueles dois buracos No eixo Aí faz barulho Ela fica fazendo um barulho Mais forte galera Então se eu colocar Quatro lâmina Nela lá Ela vai fazer Menos barulho Como ela Trabalha só com duas Eu trabalho com duas galera Porque eu tenho quatro lâmina só Então eu deixo de reserva Duas Sempre eu tiro E eu troco Põe a molada E mando molar Mando para Belo Horizonte Para poder molar As duas Aí sempre eu tenho de reserva Igual essa aqui Estava guardada ali Molada Aí agora Tirei A que estava cega Eu vou mandar para Belo Horizonte Para molar Quando essa aqui Se tiver cega galera E eu já vou tacar a outra ali Bem amoladinha Pronta ali Para estar colocando Esse sistema de eixo aqui galera Eu acho legal Porque o parafuso É grosso A porca é grande Então não tem negócio de espanar A chave é uma chave Sextavada É sextavada a porca Aí a todas as esquinas da porca A chave pega galera Então não tem como espanar Nunca espanou E a porca E a porca é bem grande E a porca é bem grande também galera Então a chance de estragar Essa porca É muito difícil É muito pouca a chance de estragar Vocês percebem aqui Que é muito grande Os parafusos É grande A porca é grande A numeração aqui Vou até olhar aqui A numeração da chave É 27 galera Então é uma porca muito grande Então isso aqui para espanar Acho que não sei lá Acho que leva anos para espanar Porque a chave pega Todas as esquinas Aí eu vou conferir o outro eixo A outra parte galera Aí para vocês verem Como é que é grande a porca Então a chance de espanar Isso aqui é muito pouca Já está bem conferido aqui Só para precaução Conferir de novo Essa aqui eu já tinha Na hora que eu comecei a fazer o vídeo Eu já tinha trocado Aí galera É isso aí Aí para vocês verem como ficou Está moladinho Aí aqui galera Eu vou dar uma paradinha no vídeo E vou pôr o gabarito aqui No esquadro Aí eu vou passar a peça Que eu passei ontem Vocês percebem aqui a onda galera Como é que fica cheio de onda Porque estava cega Ela passou pulando Ela fica pulando galera Aqui para vocês verem Olha lá Vou pôr o esquadro galera Vocês vão ver a faia lá A claridade que tem por baixo do esquadro Olha lá Está vendo como é que tem calo Olha lá Olha lá como é que fica Tripidão Olha lá Como é que vocês veem a folga lá A claridade lá Quer dizer que ela não desempenou Porque estava muito cega A parte ficou pulando Vou dar uma parasalda no vídeo galera Aí a gente continua Aí galera Agora eu já troquei aqui Já pus o paralelo Que é o gabarito Para formar esquadro Aí eu vou estar passando aqui a peça Para nós ver como é que ficou o corte Colocar aqui o abafador Vamos ligar a máquina galera Bora ouvir a situação Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí galera, aqui pra vocês verem. Olha a diferença que eu mostrei pra vocês aqui na hora. Eu vou pôr o esquadro aqui agora pra vocês verem. Olha pra vocês verem como que o esquadro... Olha lá, ó. Olha lá pra vocês verem como é que não tem aqui as... Aqui as ondas. Olha lá, ó. Aí como é que ficou. Lisinho. Isso aqui, ó. Pode passar direto uma lixa 100. Número 100, ó. Aqui já fica de super liso. Olha lá, ó. 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 Olha lá pra vocês verem, ó. Olha o esquadro de travessada. Olha lá pra vocês verem. Não dá crarão por baixo. Tá vendo? Olha como é que desempenou. Não dá crarão. Vou levantar aí de propósito. Vai dar crarão. Olha lá, ó. Crariou. Olha lá. Vou abaixar. Tá vendo como é que fecha tudo? Então agora desempenou e cortou lisinho. Sem arrancar lasca. Essa máquina, galera. Mesmo ela com duas lâmina. Ela corta muito bem. Quando tá molada a lâmina. Igual no caso agora. Aí, ó. E essa madeira é IP. Isso aqui deve ter mais de 150 anos. Eu calculo 150 anos que tava na casa lá. O pessoal desmanchou. Porque pra ter isso aqui, IP e a peroba rosa, galera, num talhado. Pode saber que é antigo. É muitos anos atrás. Porque teroba é só muito, mais de 100 anos atrás que existia aqui, ó. Olha a outra. A outra peça, ó. Aí, quando eu ponho o esquadro, fecha tudo. Olha lá, ó. Ó. Vou levantar de propósito. Vai aparecer fogo. Olha lá, ó. Ó. Então é isso aí, galera. Vamos ver aqui o esquadro, aqui, ó. Paralelo aqui. Se ficou bacana no esquadro. Olha lá, ó. Olha o meu gabarito. Como é que tá bem no esquadro. Olha pra vocês verem lá, ó. Ó como é que esquadejou bem a peça. Olha lá, ó. Ó. Aí, ó. Olha lá como é que esquadejou bem a peça. Olha lá, ó. Aí pra vocês verem, ó. Como é que tá bem no esquadro. Certinho. Aí, galera. Pra quem conhece de IP, sabe quando corta IP. Qualquer ferramenta que corta IP, a gente conhece. O cara corta o IP aqui, seja onde for. Depois a gente vê a ferramenta, a gente sabe que cortou o IP. Por causa disso, galera, ó. Esse pó verde. Fica um pó verde, ó. Olha como é que já... Poucas passadas que eu passei, galera. Olha como é que ficou verde, ó. É um pozinho bem verde, ó. Aí a máquina fica toda impregnada de pó verde. Tá atrás aqui, ó. Tá até pra escrever, ó. Até a correia. Você vê que passei duas vezes ontem. E agora duas vezes. Uma peça cada vez. Até a correia, galera. Enche desse pozinho verde, ó. Enquanto mais eu trabalhar, igual na que eu for passar outra peça comprida, galera. Enquanto mais trabalhar, mais pó verde fica. É conhecido quando a ferramenta corta esse IP, ó. É conhecido. Se o cara cortar com a ferramenta, eu conheço que cortou, porque é conhecido. Todo mundo que trabalha com IP sabe disso, galera. Olha a impressãozinho, ó. Olha como é que enche de pozinho verde, ó. Ó. Esse é o IP verdadeiro. O IP mulato. O IP da casca grossa. É isso aí, galera. Eu vou postar esse vídeo aí. Eu peço a galera aí que compartilhe esse vídeo. Dá o like aí pra fortalecer o canal aí. Desde já, já agradeço a galera aí que se inscreveu no canal. Porque vou agradecer a toda a turma aí que se inscreveu no canal. E que já atingiu os mil inscritos. Ontem à noite, galera. Chegou a atingir já os mil inscritos. Graças a Deus. Aí agradeço aí todos aí que se inscreveu no canal. E agradeço aqueles também que não se inscreveu. Aqueles que já assistiram. Só de assistir já tá ótimo. Agradeço muito aí. De coração aí a turma aí que se inscreveu no canal. E que já completou os mil inscritos. Graças a Deus. É isso aí, galera. Um abraço aí do Zé Cerrador.